Fala aí galerinha do meu canal, galerinha do YouTube, bom galera, hoje eu venho falar sobre os sites que eu trabalho Falar de quanto eu já ganhei neles e quanto também eu já investi no site e qual os melhores Bom, o Scarlet Click eu já recebi dele 1,90 Ou melhor dizendo 1,94 como vocês podem ver aqui Via Paypal tem outro vídeo aí com a prova de pagamento pra quem não acompanha meu canal Já ganhei com os referidos 6,78 Mas renovei, né, que você sabe que tem que renovar os referidos Tem aqui a conversão de pontos, a partir de 100 você converte e vem para cá Tô com 1 dólar e 11, quando fizer 2 dólar posso sacar Tem uns 23 referidos alugados Ó, tem uns expirando Vocês estão vendo aí, ó 2 dias E terei que renová-lo É esse saque que eu fiz via Paypal Esse de 1 e pouco Ó, depósito de retirada 1,94 E... Como vocês estão vendo aqui, referido direto Você pode pensar que eu ganho com eles Mas, como vocês podem ver aqui, ninguém continuou Então, não ganho muito com referido direto Só com referidos alugados É... O outro é o Neobux Que foi um dos sites que eu mais ganhei Como vocês podem ver aqui Eu tenho 83... 87 centavos de dólar Um referido direto ativo Vocês estão vendo aqui, ó 4 cliques todos os dias E sem referido alugados É... Como vocês estão vendo Eu sou conta gold Então, vem... Vem... 9 anúnciosinhos desses amarelos Você vai clicar aqui Clicar em cima da bolinha E esperar carregar Vou fazer esse aqui Que é mais rápido Só pra quem não sabe ainda E você espera carregar O escape de clique Eu vou aqui Enquanto lá carrega Também é a mesma coisa, ó Você vai vir clicar aqui em cima Ele já vai abrir Aí, ó Você vem aqui em fechar Volta Eu vou voltar aqui Enquanto carrega lá Vou clicar aqui Nos meus referidos alugados Como eu falei Tenho 100 Clicar aqui No último clique Hoje clicou 9 Aí ainda vai clicar mais É... Quanto que eu já saquei Do Nelbox Eu vim aqui em banners Você vem aqui, ó Quanto que eu já ganhei No site? 99 dólares e 4 centavos Mas quanto que eu saquei Do site? Eu recebi 48 dólares e 16 centavos Porque como vocês estão vendo Eu sempre compro mais Referidos e... Prolungo ele Pelo máximo de tempo Que eu poder, ó Tá aqui 249 Cento e poucos dias 90 Quanto mais tempo Melhor Então, Nelbox 48 dólares Recebido Como vocês estão vendo Aqui eu também tenho Um dólar aqui No saldo Pra depois ir juntando E comprar Compras direto Que foi os 50 dólares E recebido 48 Como eu falei Aqui o total Dos meus cliques E o total dos cliques Dos referidos Aqui eu só posso Comprar referido Agora dia 3 Tem um prazo, né Só posso sacar Com 10 dólares Agora é só vir aqui Clicar na imagem De cabeça para baixo E fechar E voltar ao início E você faz assim Para todos O outro é O family click Também tem o esquema Dos referidos alugados Tem uns 79 centavos De dólar Saquei 1,90 Também tem 1,90 Dia 6 Hoje são 7 E em um dia Eu estou com 79 centavos De dólar Aqui como eu não tinha Sacado dele ainda Porque eu estava Só comprando Referido Aqui está A prova de pagamento Dele 1 e Deixa eu vir aqui Deixa eu mostrar Aqui mais detalhado Aqui Como vocês podem ver Aqui eu pago Pelo family click Foi 1,90 Mas com a taxa Ficou 1,55 Aqui a mesma coisa Eu também Renovei os referidos Ganhei com os referidos 2 dólares E 87 centavos Como eu estava Falando Esses são meus Referidos Alugados Tem 15 Ó Já tem uns Proogado Por 142 dias Outros Por 52 E tem uns Que vencem Daqui a 6 dias E outros 15 Então eu não vou Sacar esse dinheiro Quando completar 2 dólares Eu vou juntar E renovar Eles E comprar O máximo De referido Que eu puder Para poder Começar a ganhar Um lucro Mais alto Vocês estão vendo Eu tenho Conta BB Plus Esse site Eu entrei nele Mas Parei Depois eu vi O pessoal Comentando Que era Um bom Sérgio E fui E continuei Tenho referido Direto Mas ele Também Não clica Não Melhor dizendo Ele voltou A clicar Dia 27 Mas Aí parou Deixa eu ver Que ele me Deu 12 centavos O próximo Ah não Deixa eu mostrar Aqui Você vem aqui Em ver Anúncio A mesma coisa Você vai clicar Em cima Do anúncio Vai carregar Deixa eu fazer Uma aqui Para quem Não conhece Ainda E o site Tem outras maneiras De ganhos Também Quer ver Eu vou vir aqui Só para mostrar Você pode Estar comprando Um tipo De parque Que você ganha Em cima Dele Aí você vai Clicar aqui Aí você vai Fechar E mais Como que a gente Ganha mais Galera A gente ganha mais Aqui nos referidos Alugados É claro Se você tiver Referido Direto Mas é um site Que eu quero Para futuramente Estar tirando É pelo menos Cinco dólares Com ele Num dia Tanto o Scars O Neolux Family Creek E esse próximo Aqui Que é o Unicric Você vê Que o Unicric Ele tem Muito Anúncios O Unicric Eu consegui Comprar Referidos Nele Sem Investir Nada Vocês estão Vendo Que ele Tem Anúncio De Zero Um Isso Porque Eu sou Conta A conta Minha Não é A conta Free É outra Conta Que é a Conta Free Os valores São mais Baixos Vou Vim Aqui Minha Conta Você vê Que eu tenho Três Dólares E Trinta E Oito Recebi De Referido Quatro Dólares E Trinta Tenho Esses Pontos Aqui Para Converter Que o Saúde Vem Pra Cá Tenho Trinta Referidos Alugados Tenho Uns Expirando Esses Dias Que é Em Seis Dias E Como Eu Falei Para Vocês Já Tenho Referidos Alugados Aqui Por Cento Quarenta Três Dias O site Trabalha Com Anúncios Tem Também Opção De Oferta De Grid Para Ver Anúncio Você Vai Vim Ver Anúncio Aí Você Vai Clicar Aqui Em Cima Você Vai Esperar Carregar Deixa Deixa Aumentar A luz Para Ficar Melhor Para Vocês Verem Aí Pá Pá Aí Quando Terminar Aqui Você Vai Criar Na Imagenzinha De Cabeça Para Abaixo Vinte Vinte Set Centavos Recebi Um Noventa Oito Dele Tem Um Referidos Alugados Também Tem Um Onze Ó Você Vai Vou Vindo Aqui Em Último Cric Tem Referido Já Me Deu Trinta Quatro Centavos Trinta E Três Vinte Dezesseis Doze Três Centavos E Assim Por Diante Tem Referido Direto Também Esse Site Foi Recém Lançado Quem Entra Agora Recebe Pelo menos Quando eu Entrei Recebi A Conta Vô De Seis Dias Ó Tenho Esses Aqui Obrigada Vocês Que Estão Continuando Clicando Aí É A Mesma Coisa Do Neobook Você Vai Vim Aqui Em Ver Anúncio Você Vai Clicar Em Cima E Clicar Em Cima Da Bolinha E Esperar Carregar Outro Esse Site Aqui Eu Não Fiz Saque Dele Ainda E Nem Comprei Referido Mas Esse Site Aqui Eu Tenho Amigo Que Tá Fazendo Ele Fala Para 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 Trabalhar Com Ele Você Vem Aqui Também Ver Anúncio Você Vem Que Tem Uns Que Eu Já Fiz E Outros Não E O Esclar De Neobux Paypal Books Paga Via Paypal Agora Os Outros É Via Pesa E O Outro Que Eu Mais Ganhei Que Um Deles Foi Neobux E O Outro Foi O Crick Sense Que Já É Bem Mais Conhecido Eu Ganhei Um Total De 196 Dólares Que Dá Quase Uns 400 Reais Ou Um Pouquinho A Mais E O Neobux Dá No Total De Ganhei Já 100 Dólares No Total Dá Duzentos E Pouco Reais Duzentos Pouco Mais Trezentos Né Porque Vou Tomar 196 Deixa Eu Só Abri Aqui A Copulada Eu 196 Quanto Que Eu Já Ganhei No Quanto 196 Dólares Vezes O Dólar Tá 3 28 Vezes 3 Ponto 28 Então Já Ganhei No Crick Sense 642 Reais E 48 Centavos Então Foi Um Dos Sites Que Eu Mais Ganhei E No Meu Boots Como Eu Saquei 48 Que O Resto Eu Investi Vezes 3 Ponto 28 Então Eu Saquei 154 44 157 44 Centavos Como Vocês Podem Ver O Clicense Tem Bastante Oferta Tem O Vídeo Também Com Prova De Pagamento De 85 Centavos 65 67 Tem Várias Opções Tem Também De Ver Anúncio Mas Essa Opção De Ver Anúncio Vai Sair Você Clica Aqui Em Cima E As Pesquisas Também Você Clica Em Cima Para Responder Esse Foi Como Vocês Estão Vendo Aqui Foi O Que Eu Mais Ganhei Tem Esse Também Que Eu Estou Falando Trash Um É Em Clic Tem 2 Dólares E 10 Centavos Aposto Sacar Com 5 E Você Vem Aqui Em Ver Anúncio Ele Tem Anúncio De 1 Centavos Na Como Você Pode Ver Tem 4 Anúncios Se Você Tiver Referido Para Ganhar Dele Você Tem Que Fazer Esses 4 Agora Vem Sites Brasileiros O Único Que Eu Acho Que Compensa Fazer Que É O Renda Clique Um Dos Melhores Sites Quanto Que Eu Já Recebi Com Ele Recebi Com Ele 75 Reais 51 Centavos Mas Já Ganhei 80 E 80 82 E Mais Ou Menos 82 E 80 Como Vocês Podem Ver Aqui Também Tem Prova De Pagamento No Paypal Tem Um Tag Seguro Você Pode Estar Olhando No Canal Que Tem Outros Vídeos É Como É Que Ele Funciona Você Vem Aqui Em Ver Anúncio Eu Já Fiz Aqui A Mauri Não Tem Mas Tem Aqui A Opção De Ver Banda Que Eu Não Fiz Todos Clica Em Cima Espera 20 Segundos Aí Vai Aparecer Aqui Pra Você Apertar Ok Mas Você Pode Ir Outra Página Também Se Quiser Pronto Ok Aí Vou Mostrar Aqui Pra Vocês O Site Tem Fórum Você Pode Estar Fazendo Um Grapplet Aqui Também Que Você Vai Ganhar Mais É Você Vai Ganhar 4 Centavos 3 Centavos 7 Dias São 10 Reais 15 Dias São 25 Reais E Um Mês 45 Reais Tem Compras De Referida Também Geralmente O O Dono Administrador Melhor Dizendo Do Renda Cric Ele Estão Ativo Você Vai Vim Aqui Ó E Tem Pra Vender Os Referidos 3 Referidos Custa 9 Reais 5 Custa 15 E Assim Por Diante E Você Pode Estar Efetuando Saque A Partir De 3 Reais Eu Vou Aqui No Meu Histórico Só Para Mostrar Aqui Pra Vocês Os Saques Que Eu Fiz Histórico Ó De 12 De 14 De 4 De 28 De 15 De 3 De 7 24 Que Esse Aqui Tá Pendente Que Eu Que Eu Pedi Hoje Esse Esse Saque Eu Pedi Hoje Vocês Estão Vendo Aqui A Previsão Para Dia 19 Do 7 Mas Ele Sempre Paga Antes Tenho Referidos Neles Também Uns Que Eu Consegui Direto E Outros Que Eu Comprei E Como Vocês Estão Vendo É Um Site Muito Bom Apesar Que É Brasileiro Mas É Muito Bom Site É O Próximo É O Leve Peek Fiz Um Vídeo Dele Ontem Pra Quem Acompanha Meu Canal Eu Falei Que Eu Tava Ganhando 2.15 Por Dia Certo Pra Quem Viu Meu Vídeo De Ontem Eu Tava Com 4 E Pouco Ontem Eu Fechei O Dia Com 4.83 Se Eu For Somar Menos 7 Reais Que Eu Tenho Hoje Agora Como Vocês Vocês Podem Ver Eu Ganhei Mais Que O Valor Que Eu Falei Que Eu I Ganhar Já E Nem Terminou O Dia Ainda Então Ainda Tem Gente Que Ainda Vai Clicar Então Ele Eu Estou Recebendo Mais Do Que Eu Calculei Lá No Vídeo Você Pode Tá Vendo Vídeo Aí Também Vídeo Que Deixei Tem Na Estratégia Que Eu Fiz Pra Me Tá Conseguindo Esses Dois E Pouco Por Dia Tenho 80 Referidos E Alugados Tenho Uma Conta N1 E Tô Com 7 9 No Saldo Você Pra Trabalhar Com Ele Você Vem Aqui Em Virar Anúncio Essa Conta Que Vários De Dois Centavos Só Que Como Vocês Estão Vendo Tá Assim Porque Eu Já Cliquei Mas Lá No Seu Vai Tá Outra Cor Você Vai Criar Em Cima Dessa Bolinha Vermelha E Vai Fazer Seu Anúncio Tem A Opção De De Grid Também E Esse Site Aqui Eu Fiz O Vídeo Mostrando Como Você Consegue Tirar Uma Graninha Mais Alta Nele Também Paga Via Paypal Paga Via Pago Seguro Vou Fechar Aqui Só Pra Vocês Verem Mercado Pago Paypal E Pago Seguro Tenho Prova Dele De Pagamento Também Aqui Já Ganhei Nesse Site Uns R$40 Mas Referido Para Poder Ter Um Ganho Mais Alto O Próximo Não É Um Site Que Eu Tô Tirando Muita Grana Nele Mas Dá Uma Ajudinha Recebi Dele R$5 E R$81 É O MS Crick Como Vocês Estão Vendo Aqui Eu Tenho R$38 Tenho 40 Referidos Alugados Ganhei Com Referido R$10 R$80 Pra Você Ganhar Dinheiro Nele Com Seus Cricos Você Vem Aqui Em Ver Anúncio Aí Você Clica Em Cima Espera Carregar Aí Você Vai Clicar No Bonequinho De Cabeça Para Abaixo Aí Você Fecha E Vai Fazendo Os Anúncios É O Outro É O Família Crick Estou Nele Há Pouco Tempo E Às Vezes Eu Quando Não Dá Tempo Eu Não Faço Ele Mas Eu Tenho Um Amigo Que Faz Ele Tem A Conta A Última Conta Como Vocês Podem Ver Aqui Ele Tem Essa Conta Diamante E Ele Recebe Cinco Reais Por Dia Nesse Site Você Vem Aqui Em Ver Anúncio Esse Site De Referidos Alugados Você Não Já Entra Ganhando Muito Dinheiro Nele A Não Se Que Sem Vista Você Vai Clicar Aqui Em Cima Espera Carregar Espera Carregar Aí Depois É Só Fechar Ficar De cabeça Para Baixo Aí Vai Aparecer Obrigada Aí Você Fecha E Galera Tem Outros Sites Aí Que Eu Fiz Até Vídeo Mas Infelizmente É O Mais Clique Mesmo Que Também Já Ganhei Uma Faixa De 80 Reais Nele Vocês Estão Vendo Que Eu Clique Em Cima Da Isso Esse Site Não Está Acessivo No Momento Provavelmente O Site Virou Scan Eu Tenho Certeza Ainda Não Posso Falar Isso Que Às Momento Ele Não Está Funcionando Tem Vídeo Dele Aqui Também No Canal Outro Site Que Eu Tava Fazendo Mas Ele Aparece Como Pagamento Feito Mas Ele Não Me Pagou É O Boost Bruin Esse Site Ele Eu Pedi 6 Dólares E Pouco Nele E Um Site Fala Que Eu Recebi O Pagamento Que Eu Pedi Via Perfect Money Só Que O Dinheiro Não Caiu Na Minha Conta Do Perfect Money Então Esse Site Ele Não Tá Pagando Então Quem Estiver Fazendo Ele Já Fica Sabendo Que Ele Não Vai Pagar Como Vocês Podem Ver Aqui Tá Falando Que Eu Recebi 6 51 Só Que Eu Não Recebi Esse Valor Na Minha Conta Do Perfect Money Então Eu Já Parei De Fazer Ele Outro Site Também Que Eu Parei De Fazer Mas Eu Tava Até Pensando Em Fazer Só Para Completar O Valor Do Saque É É R R2 Books Esse Site É Muito Lento A Não Ser Que Você Tenha Uma Conta Maior Nele Que Eu Não Quis Arriscar Porque Eu Não Recebi Nem O Que Eu Coloquei Aqui Nele Como Vocês Podem Ver Eu Tenho 5 54 Então Eu Pretendo Fazer Só Até Eu Fazer O Saque Dele Que É De 10 Reais Eu Vou Tentar Depois Quando Eu Tiver Mais Tempo Fazer Para Completar 10 E Sacar Mas Eu Também Não Recomendo Ele Para Fazer Deixa Eu Ver Se Tem Mais Algum Site Bom Esse Site Aqui Galera Eu Tô Com Pagamento Pendente Nele Mas Só Em Tentar Abrir Ele Também Acho Que Ele Não Vai Pagar Cês Já Viram Que Apareceu Que Um Monte De Aba Ele Sempre Sempre Aparece Vírus No Site Quando Eu Clico Pra Ó Cê Vê Que Já Aba Outra Aba Tem Gente Que Fala Que É Anúncio Para O Site Outras Pessoas Fala Que Isso É Vírus Então Enquanto Ele Não Me Pagar Eu Não Posso Dizer Que O Site É Bom Mas Eu Fiz O Saque De Dois Dólares Dele Tô Esperando Que Dá um Prazo De Sete Dias E Ainda Não Completou Os Sete Dias Então Eu Que Eu Tenho Que Fazer Esperar Né Se Eu Vim Aqui Em Histórico De Retirada Vocês Vão Ver Que Vai Ter Um Saque Pendente De Dois Dólares E Centavos Bom Galera Era Isso Que Eu Tinha Pra Mostrar Aqui A Vocês Se Você Gostou De Algum Desse Site Eu Vou Estar Deixando O Link Aqui Na Descrição Do Vídeo Qualquer Dúvida Pode Comentar Aí E É Isso Aí Valeu